Eita, sorrinha, desgraça! Chama pra dançar, chama pra dançar Para baixo, velho! Olha a pisadinha, velho! Se a cruz dessa vai, é calvivo! E é a nova sensação que acaba de chegar A dança da garrafinha vem batando pra quebrar Essa dança é gostosa, é fácil de fazer Joga a mão pra cima e começa a descer É a nova sensação que acaba de chegar A dança da garrafinha vem batando pra quebrar Vai, vai, fácil de fazer Joga a mão pra cima e começa Olha que desce, que desce na garrafinha Desce, que desce na garrafinha Desce, desce na garrafinha Balança, balança, mexe a bundinha Olha que desce, que desce na garrafinha Desce, desce na garrafinha Olha que desce, desce na garrafinha Balança, balança, balança a bundinha Chama, 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 chama pra dançar E é a nova sensação que acaba de chegar A dança da garrafinha vem batando pra quebrar Essa dança é gostosa, é fácil de fazer Você joga a mão pra cima e começa a descer A nova sensação que acaba de chegar A dança da garrafinha vem batando pra quebrar Essa dança é gostosa, é fácil de fazer Joga, joga Olha que desce, que desce na garrafinha Desce, 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 desce Ai que beleza Joga Olha que desce, que desce na garrafinha Olha que desce, que desce na garrafinha Desce, desce na garrafinha Vem mexendo, vem mexendo, vem mexendo a bundinha R.M. Gravação está com nós, vem Quem gostou dá um gritinho, ae Tem mais sucesso Tchau 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 Tchau